Oi, aquele pique mesmo, caralho, aquele pique nasceu na bolada na frente, tá ligado? Bota no teu site, Nick Sata aí, ó Os caras são bravos mesmo, os caras são bravos, respeito O DJ que tá tocando, essas moleque é putaria O DJ que tá tocando, essas moleque é putaria Vem passando xereca, rodando xereca na cara dos cria Vem tacando xereca, jogando xereca na cara dos cria Vem, vem tacando xereca, jogando xereca na cara dos cria Vem, vem jogando xereca, tacando xereca na cara dos cria Vem, ela que é putaria, vem, ela que é putaria Vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado Joga Sereca, na minha cara vai me dando serecado Joga Sereca, Joga Sereca, Joga Sereca Joga Sereca, Joga Sereca, Joga Sereca Safada DJ Rafa tá tocando O DJ que tá tocando, essas moleque é putaria O DJ que tá tocando, essas moleque é putaria Vem passando Sereca, rodando Sereca, na cara dos cria Vem tacando Sereca, jogando Sereca, na cara dos cria Vem, vem tacando Sereca, jogando Sereca, na cara dos cria Vem, vem jogando Sereca, atacando Sereca, na cara dos cria Vem, ela que é putaria Vem, ela que é putaria Vem, ela que é putaria Vem, você não tacando Sereca, jogando Sereca, na cara dos cria Vem, você não tacando Sereca, jogando Sereca, na cara dos cria Vem, você não tacando Sereca, jogando Sereca, na cara dos cria Vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado Joga xereca na minha cara, vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado aja, jaga xer, joga xer, joga xer, joga xer, joga xer, joga xer vai joga xer, joga xer, joga xer safado Se tem rapa, to tocando